Eu e você, em cima de uma cama, sussurro no seu ouvido, escutando Luan Santana Do jeito que tu gosta eu faço você querer mais Porque eu sou sagaz, faço o que ninguém faz Sei que você gosta quando eu te chamo de pai Sei que você gosta quando eu te chamo de pai Sei que você gosta quando eu te chamo de pai Vou sentando, vou rebolando, ficando porque é demais Vou tremendo no seu ouvido até você não aguentar Sei que você gosta quando eu te chamo de pai Sei que você gosta quando eu te chamo de pai Eu sei você chegado, te ligou, perdendo mais Sei que você gosta quando eu te chamo de pai Sei que você gosta quando eu te chamo de pai Eu e você, em cima de uma cama Sussurro no seu ouvido, escutando Luan Santana Do jeito que tu gosta, eu faço você querer mais Porque eu sou sagaz, faço o que ninguém faz Sei que você gosta quando eu te chamo de pai Sei que você gosta quando eu te chamo de pai Vou sentando, vou rebolando, ficando porque é demais Vou gemendo no seu ouvido até você não aguentar Sei que você gosta quando eu te chamo de pai Eu sei você chegado, te ligou, querendo mais Sei que você gosta quando eu te chamo de pai Sei que você gosta quando eu te chamo de pai Papai tá aí Tchau, 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 t